Bem, boa tarde e bem-vindo a mais uma transmissão ao vivo do IBED, Instituto Brasileiro de Estudos de Defesa, Pandiacalógeras. Nosso diálogo de hoje tem como tema o estado da arte da pesquisa civil em assuntos de defesa no Brasil e na América do Sul. O diálogo será conduzido em formato de entrevista e você, internauta, terá a possibilidade de realizar perguntas online no nosso site, que é pandiacal.defesa.gov.br. Gostaria então de apresentar nossos convidados. Eu tenho aqui à minha direita o professor Antônio Jorge Ramalho, do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. O professor Ramalho também é secretário-geral da ESUD, a Escola Sul-Americana de Defesa e também foi o primeiro diretor do IBED, o antigo Pandiacalógeras, IPC. À minha esquerda temos aqui o professor Alcides Vaz, também professor do IRREU da UNB e presidente da ABED, Associação Brasileira de Estudos de Defesa. Professores, eu gostaria de começar então com uma pergunta um pouco mais básica, que é o seguinte. De que forma a pesquisa civil em ações de defesa pode contribuir para o melhor entendimento desse campo, que é tradicionalmente estudado por militares? Por favor, sinta-se à vontade, qualquer um. Eu iniciaria dizendo, bom, tradicionalmente estudado por militares, cada vez mais pelo mundo civil, como muitos outros campos, a defesa é um campo bastante dinâmico. E essa, eu acredito que os estudos acadêmicos sobre defesa, vem cumprindo exatamente esse papel de ponte e de uma certa desmistificação exatamente dessa ideia de que a defesa é algo exclusivo dos militares. Essa ideia de que apenas os militares se ocupam ou devam se ocupar da defesa é cada vez menos verdadeira. E a formação de recursos humanos, a construção de conhecimento a partir da academia, cumpre esse papel, eu acredito, de projetar mesmo a defesa em outras frentes, em outros espaços. E, ao mesmo tempo, contribuir para a construção de uma visão coletiva que espere exatamente a dimensão dos desafios que a defesa comporta. Ela se define essencialmente a partir do emprego, da força, mas não se resume a isso. Então, pouco responde somente ao ofício da guerra em si mesma. Nós vemos hoje a defesa sendo também convocada a responder a múltiplos desafios. Eu acho que essa realidade não somente justifica, como requer o aprofundamento de estudos, o alargamento desse campo e uma maior presença de civis, de diferentes formações, de diferentes áreas. Eu acho que o perfil dos estudos de defesa deve acompanhar e refletir a diversidade e a complexidade que o campo vem também assumindo no nosso país e no mundo de forma geral. Qual a sua imagem? Eu queria começar agradecendo, Matheus, o convite para voltar para casa. Para mim, é uma sensação muito feliz e muito gratificante poder retornar ao Ministério da Defesa, ao nosso Instituto PANDIAR, para participar de um debate, sobretudo um debate aqui com especialistas, como você, como professor Alcides, pessoas a quem eu admiro profundamente como analista de defesa e de relações internacionais em geral. Eu concordo inteiramente com o que disse o Alcides, eu faria dois comentários laterais. O primeiro tem que ver com o fato de que esse é um campo tradicionalmente restrito a militares aqui no Brasil. Em outras partes do mundo, há muitos anos, há décadas, na verdade, você tem uma participação civil muito ativa. Em países que têm um histórico de guerra mais permanente, os parlamentos, por exemplo, participam de uma maneira muito frequente no debate sobre defesa, tanto no que diz respeito à definição de estratégias mais amplas, inclusive estratégias de longo prazo, quanto no que diz respeito à alocação de recursos. O setor privado tem um interesse-chave nisso. A chamada, entre aspas, sociedade civil se organiza, os think tanks, na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos, na França, você tem núcleos de reflexão, onde ali estão misturados civis e militares, muitos militares da reserva, pessoas que tinham uma experiência de combate e que vão para o mundo civil levando essa experiência de combate. Mas tem também civis que se formam nisso. Então, o Brasil é, em certo sentido, uma exceção com respeito aos grandes países do mundo, uma vez que nós temos uma história mais de paz, sobretudo na nossa região, do que de guerra. Então, defesa é um assunto que diz respeito ao conjunto da sociedade, como dizia o Alcides, é de interesse do conjunto da sociedade, é de responsabilidade do conjunto da sociedade. A guerra é apenas, digamos, o emprego da força militar é apenas uma das dimensões de emprego de força, em geral isso se faz também com a diplomacia, com negociações. Em outras palavras, nós estamos falando de um assunto que diz respeito ao conjunto da sociedade. Então, o envolvimento da parcela civil da sociedade é crucial, até porque ela é quem pagará a conta, normalmente, com sangue também, ela que sofrerá as consequências, é só olhar para a história de guerras, mundo afora. Então, há uma multidimensionalidade, há uma responsabilidade compartilhada nesse sentido. No nosso caso, o segundo aspecto que eu acrescentaria, a boa síntese que fez o Alcides, tem que ver com o histórico da região. Em vários países da nossa região, houve momentos em que regimes autoritários foram estabelecidos politicamente e isso distanciou, em larga medida, os civis da reflexão sobre temas que envolvessem militares. Feitas as transições democráticas, na maioria dos nossos países, os civis agora se sentem à vontade para voltar a participar de uma maneira mais ativa. Assim como, eu acho que é o próximo passo no Brasil, também os militares começam a se sentir também mais à vontade para expressar suas opiniões sobre questões políticas, o que no caso da nossa história, por exemplo, republicana, sempre foi o caso. Sempre houve uma participação também dos militares no debate público mais aberto. Relativamente recente no Brasil, esse mesmo aumento dos militares aos seus próprios assuntos. Então, eu acho que é parte de um processo de transição, digamos, de amadurecimento da sociedade e também fruto da concreção exitosa dessa transição para a democracia. A tendência, portanto, é essa que apontou o Alcides, de um envolvimento cada vez mais intenso da sociedade, o que significa, é um recado para as universidades, sobretudo, o que significa que vamos precisar cada vez mais de civis qualificados, formados, capazes de entender o fenômeno da guerra em toda a sua complexidade, em toda a sua dramaticidade. E eu iria além. É cada vez mais urgente que tenhamos isso, porque, infelizmente, quando se olha para o futuro, o horizonte é de conflito. Não é um horizonte em que se veja paz, diálogo e governança global. É um horizonte cada vez mais conturbado. Os riscos de guerras em outras regiões do planeta são cada vez mais elevados. E, cedo ou tarde, os conflitos que vieram a eclodir em outras regiões do planeta vão nos alcançar. Então, precisamos cada vez mais de conscientizar a nossa sociedade para a necessidade de conhecer os fenômenos de defesa, as políticas de defesa e se envolver. Porque nós precisamos de uma política de defesa cada vez mais legítima, mais robusta e da qual participe mais ativamente a parcela civil da sociedade. Os senhores diriam que os pesquisadores civis teriam algo a contribuir, tendo em vista, talvez, a perspectiva, o ângulo que eles podem dar a certas pesquisas e também a bagagem, o background que eles teriam, por acaso. Os senhores vêm dessa maneira? Veja, acompanhando o raciocínio do Antônio Jorge, é interessante nós percebermos como a agenda das pesquisas foi também acompanhando e pautando o momento político. Ele falou da nossa transição democrática e os primeiros programas de estudos, as primeiras iniciativas de estudos mais sistematizadas que surgem a partir desse momento no Brasil, se centraram muito sobre as relações civis-militares, que era um aspecto essencial desse período de consolidação da democracia. Num segundo momento, já adentrando os anos 90, quando, no advento da nossa primeira versão da política de defesa e a criação, em seguida, do Ministério da Defesa, muito dessa agenda passou a refletir essas realidades, os desafios institucionais, a institucionalização de uma política, a construção da área de defesa no Brasil como tal, quer dizer, foi um processo também que motivou muito os estudos e esses estudos, de certa forma, alimentam uma reflexão não apenas interna à academia, mas alimentam também uma reflexão no próprio ambiente institucional, no próprio ambiente político. E nós assistimos, mais recentemente, uma etapa muito interessante em que as agendas começam a se ater também a aspectos mais específicos da área de defesa, tanto no campo institucional, no campo político, no campo das tecnologias aplicadas. Ou seja, à medida que o processo avança na sua evolução, na sua institucionalização, eu me refiro aqui à construção e consolidação da área de defesa no Brasil, que é um processo que nós temos assistido nesses anos, não tem sido também um processo fácil, algo muito complexo, pelo ponto de partida e pelos desafios que foram se assomando ao longo desse período até o presente. E nós vemos uma correspondência muito clara na agenda dos estudos, a agenda política e o debate social. Eu acho que aqui há um círculo virtuoso nesse aspecto. Nós não podemos, de nenhuma forma, considerar que no Brasil estudos de defesa, apesar de como tal, também surgirem e avançarem de uma forma muito rápida até, muito dinâmica, há um crescimento notável nesses últimos anos. Apesar, portanto, da sua pequena longevidade, se pudéssemos assim dizer, eles têm se mantido numa sintonia muito estreita com os desenvolvimentos na nossa esfera, no nosso plano nacional e também muito atentos ao contexto regional, ao ambiente global. Claro que ainda há muito, por se construir, muito se avançar, os programas no Brasil, particularmente os programas de pós-graduação, onde você tem uma densidade de pesquisa maior, eles também estão vivendo o seu processo de maturação. Mas nós já podemos perceber no Brasil, vamos dizer assim, a identificação de certas vocações dentro dos programas voltados para o estudo de defesa. Eu acho que temos assistido, sim, um processo bastante virtuoso, como eu disse a esse respeito. Então, eu sou muito confiante na capacidade da academia de dar respostas consequentes, oportunas, às questões envolvendo a construção e a difusão do conhecimento e a sua aplicação no campo da defesa, reconhecendo ao mesmo tempo que há um terreno muito grande para se construir, para se evoluir, dada a trajetória ainda recente que nós temos nesse campo no Brasil. Eu partiria de onde o Alcides, ou seja, do aspecto que ele mencionou relativo à sintonia entre a academia e esse processo. Eu diria que, além dessa sintonia, há também uma retroalimentação. A academia também tem semeado temas específicos, agendas específicas e influenciado, em certo sentido, esse debate. Eu diria que é importante esse especialista civil por duas razões. Uma razão mais de percepção do conjunto, ou seja, como situar o setor defesa numa perspectiva mais ampla da sociedade, reflexão sobre a sociedade brasileira e seus rumos. Nesse sentido, a academia e os especialistas civis têm uma contribuição a dar que se soma àquela percepção dos militares naturalmente, vocacionalmente, doutrinariamente mais específica, mais votada. Ou seja, os militares passam a sua vida profissional quase toda, até chegarem aos postos mais altos, focados naquilo que sabem fazer, porque eles são um instrumento ao serviço do Estado que pode ser empregado a qualquer momento. Então, essa é a sua vocação. A partir do momento em que eles alcançam o generalato, eles começam a ter que pensar esse instrumento, essa, como eu posso dizer, corporação que está a serviço do Estado, justaposta a outras corporações e ter uma reflexão mais política sobre o seu próprio emprego. Já os especialistas civis, não. Eles, por formação, têm que pensar o emprego de força como uma das alternativas possíveis no marco de, num leque, digamos, de opções de ação política mais variado, que passa, às vezes, pela diplomacia, passa, às vezes, por exemplo, por negociações comerciais, passa por outros tipos de exercício da influência que os Estados, através de seus governos, são capazes de realizar. Muito bem. Então, existe essa contribuição que eu diria que é de contextualização. Ou seja, como se emprega a força no marco de uma visão mais ampla do que é a inserção do país no ambiente internacional e do que é a perseguição dos seus interesses neste ambiente internacional. Há uma segunda dimensão que foi essa que você já mencionou também, eu aprofundaria, que é o contrário. Aí é o específico. Ou seja, como é que, por exemplo, a questão de orçamento se relaciona com defesa? Como é que eu vou entender o orçamento de defesa enxergando o orçamento de defesa de fora? Como é que a inovação se relaciona com o setor de defesa? Como é que a indústria se relaciona com o setor de defesa? Então, há uma série de essas vocações a que ele se referia que começam a se consolidar em diversos programas de pesquisa no Brasil. E o ideal é isso mesmo, é que se montem núcleos, se formem, se constituam núcleos de excelência em várias áreas específicas, em várias regiões do Brasil. Porque aí você terá uma representatividade, por assim dizer, nacional, ou de comunidades intelectuais em várias partes do Brasil, especializadas, um na área de inteligência, outro na área de cibernética, outro na área de indústria de defesa, outro na área de orçamento, outro na área de gestão de recursos humanos de defesa e assim por diante. Então, há essas duas contribuições. Eu diria o mais geral, como pensar a defesa no seu conjunto, e o mais específico, que requer um diálogo muito estreito. Nesse sentido, a experiência brasileira, por exemplo, São José dos Campos, é fascinante. Porque ali você tem uma colaboração civil-militar na área de pesquisa, em setores muito específicos, que é extremamente profícua, rica e produtiva. Tem sido assim. Onde faz falta a questão do especialista civil? Eu diria que são duas dimensões-chave. Na academia, como indicou aqui o pessoal CIDES, o que a gente vê é uma... ainda há muito por fazer, mas você vê uma comunidade que já se consolidou, que já é robusta, eu diria que é a mais robusta na região, na América do Sul, pelo tamanho do Brasil, pelo porte das suas universidades, etc. Há muito que avançar, sem dúvida, mas é um, digamos, é um trem que está no seu trilho, está caminhando na direção correta. Pode ser melhorado, óbvio. Há estímulos, insumos que podem ser dados, mas isso já está mais ou menos encaminhado. A carreira civil do Ministério da Defesa é uma necessidade, a meu ver, você precisa ter especialistas que reflitam sobre defesa, que abracem uma carreira de Estado com exemplo do que fazem os diplomatas. Eu vou passar os próximos 30, 35 anos da minha vida trabalhando pelo Estado brasileiro com uma visão de longo prazo, uma visão estratégica. Isso você precisa. Uma segunda dimensão em que é preciso ter especialistas civis é no Parlamento, tanto as áreas técnicas quanto os próprios representantes do povo. Ali você tem uma deficiência de conhecimento e de reflexão. O último grande estímulo que houve no Parlamento foi dado pelo atual Ministro da Defesa, quando era deputado que criou a Frente Parlamentar da Defesa. Nós temos consultores legislativos, tanto na Câmara quanto no Senado, que são especializados em defesa. O número é... O problema é esse. São dois ou três em cada casa, pouquíssimas pessoas, com uma agenda enorme para... Eu gostaria de salientar esse aspecto. Nós utilizamos muito até agora nessa nossa conversa a dimensão da pesquisa. Mas a academia tem consigo uma responsabilidade inequívoca na formação de recursos humanos, na formação de quadros, até porque a responsabilidade pela condução política e pela gestão da área de defesa envolve, ou deve necessariamente envolver, um componente civil robusto, bastante robusto. E nós carecemos de quadros. Carecemos de quadros. Eu acho que nós também estamos nos movendo muito rapidamente no Brasil no sentido de responder a essa necessidade. Há toda essa expectativa em torno dessa necessária criação de uma carreira civil para o setor de defesa. Mas, nesse momento, eu diria, do lado das universidades, já há uma... Nós estamos bem preparados, bem equipados para responder a esse desafio. De alguma forma, já estamos respondendo a eles. Estamos agora nessa perspectiva de aguardar o movimento institucional que, finalmente, leve à efetivação de uma carreira civil. Mas essa dimensão da formação de recursos humanos é uma responsabilidade, eu diria, natural, inequívoca, própria da academia. É necessário que você só vai ter o envolvimento responsável da sociedade se você tiver quem interprete as questões de defesa, não só para os tomadores de decisão, mas para a sociedade de forma geral. O que significa que você precisa ter esses quadros formados e você precisa ter o envolvimento da mídia no sentido também de divulgar, de educar, por assim dizer, a sociedade brasileira para as questões de defesa. Esse é ainda um desafio que está inscrito na nossa estratégia nacional de defesa. Fora o fato também de nós já contarmos no Brasil com a existência de organizações de sociedade civil interessadas nos temas de defesa. Quer dizer, é um outro segmento. É um outro segmento que deverá também ocupar um espaço importante na discussão, no debate político e social sobre temas de defesa e ao qual também, naturalmente, a academia se reporta, se dirige, tanto nesse sentido da construção, do conhecimento, da pesquisa, como também da formação de quadros. Professores, eu queria passar para a próxima pergunta, então. Quais são os centros e programas de pesquisa civil no Brasil e na América do Sul que estão mais se destacando nessa área de estudo de defesa nos últimos anos? Começar com o Brasil? Olha, no Brasil, nós sabemos que tudo isso começou em Campinas, na Unicamp, no Núcleo de Estudos Estratégicos, liderado pelo Eliezer Riso, Cabanhari, ele está conosco pelo Cabanhari, René Dreyfus. Foi um germe que depois também encontra no âmbito da Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais, na ANPOX, uma ambiência dentro de um grupo de trabalho sobre Estado, Forças Armadas e Sociedade, que abrigou boa parte desse estágio inicial, desse debate, os trabalhos do Domício Proença na COP, no Rio de Janeiro. E eu diria que nesses últimos 10, 15 anos, nós assistimos, portanto, uma proliferação de programas com vocações, eu digo, diferenciadas. Então, você pergunta qual o melhor, o mais consolidado, né? Mas nós identificamos vocações claras, por exemplo, o INESTE, no Rio de Janeiro, Estudos Estratégicos, como tal. Nós temos, dentro do programa Santiago Dantas, envolvendo a Unesp, Unicamp, um foco também muito claro direcionado às questões militares, ainda algo sobre as relações civis, militares, sobre a dimensão mais política da defesa, como tal. Aqui em Brasília, nós, na Universidade de Brasília, no Instituto de Relações Internacionais, muito mais no exame do panorama global, do panorama regional. Eu diria que há uma... Existem especializações, então. Isso. Nós conseguimos discernir linhas. Inclusive, que é muito difícil determinar qual é melhor do que o outro, eu acho que essa não é a pergunta. A pergunta é quais estão mais, assim, mostrando bons resultados, então, de pesquisa, chamando a atenção, seja nacionalmente, regionalmente ou até internacionalmente, né? Com os trabalhos que estão sendo produzidos. Eu acho que um grande impulso, o Antônio Jorge pode falar com mais propriedade sobre isso do que eu, porque, de alguma forma, ele teve um papel muito relevante, a estruturação do programa Santiago Dantas, que dá apoio aos programas de pós-graduação, voltados para... e depois o ProDefesa, a estratégia ProDefesa, uma série de programas de fomento aos estudos de pós-graduação nesses últimos anos, que, de certa forma, dão amparo, facilitam muito as condições dos programas em se desenvolverem com agendas, dentro de vocações que vão sendo, vão se definindo de acordo também com o expertise já instalado e, sobretudo, com a forma com que os temas conjunturais, tanto nacionais quanto regionais e globais, são recolhidos nas agendas dos estudantes que se candidatam, que se apresentam. E aí também isso tem muito a ver com a capacidade de orientação dos programas. Acho que é dentro desse processo, na academia, que vão se definindo essas vocações dentro dessa área de estudos. Mas houve um papel indutor muito forte dos programas de fomento. Acho que isso aí, de fato, representa, propiciou um salto qualitativo muito importante. Estamos todos, também, de certa forma, bastante apreensivos com o atual momento econômico quanto ao destino de alguns desses programas. Basicamente, eu diria, o único núcleo que tem uma produção mais frequente, regular, em uma área complementar a essas que o Alcides mencionou, que ele ainda não mencionou, foi o Rio Grande do Sul. Você tem ali uma produção mais na área de estudos, também um pouco de estudos estratégicos, mas mais voltado para, por exemplo, sistemas de armas, para a parte de inteligência, etc. O seu secretário é federal? É federal. O secretário federal do Rio Grande do Sul. Então, você tem esses vários núcleos que foram se formando. Agora, é o que ele colocou. Houve um esforço deliberado, consciente, de indução, numa parceria entre o Ministério da Defesa e a CAPES para poder formar quadros, porque você tinha uma demanda muito grande por conhecimento na sociedade brasileira sobre isso. Você tinha, dentro do próprio Ministério da Defesa, a leitura de que não havia interlocução fora. Então, era preciso dar à academia liberdade para ela escolher quais eram os temas, ou seja, induzir, mas induzir de uma maneira que fosse muito aberta para poder ter a capacidade crítica da academia. Do outro lado, também dizendo aos tomadores de decisão aqui, civis e militares, quais eram as áreas importantes, o que eles tinham que fazer. Então, era uma indução, mas não era uma indução, não era uma pauta que tinha que ser seguida, era prover os recursos para que se formassem os mestres e doutores que hoje constituem essa comunidade. E isso envolvia uma estratégia ampla, que não passava somente pela CAPES, pelo Prodefesa, por exemplo, a formação de quadros, mas também o Proestratégia para isso, com setores específicos, o envolvimento da SBPC, uma aproximação com a POX, uma aproximação com a antiga, com a BRI, que já existia, com a BCP, um estímulo a que se formasse uma associação de estudos de defesa, a qual hoje é presidida pelo professor Alcides, ou seja, houve toda uma preocupação em consolidar um interlocutor na sociedade que tivesse liberdade de pensamento, que tivesse a capacidade de dizer, inclusive de fazer críticas. Em várias ocasiões, nós fomentamos aqui, quando eu trabalhava aqui no Ministério da Defesa, nessa área, nós fomentamos encontros acadêmicos em que a primeira preocupação que eu tinha que ter era eu avisar para o ministro que ele podia sofrer crítica. E os ministros com os quais eu trabalhei, todos eles disseram, não, mas é isso mesmo, é um ambiente acadêmico, tem que ver essas críticas, elas têm que vir, e é preciso que nós tenhamos lá gente capaz de recolher essas críticas e ajustar as políticas públicas, aquilo que foi pertinente dessas críticas também, não quer dizer que vá receber toda a pauta da universidade e traduzir em uma ação política. Então, isso é muito importante. Acho que isso a gente conseguiu fazer. Quando você olha para a América do Sul, o que você tem? Alguns países que estão muito avançados nessa área, no caso do Chile, por exemplo, até mais avançado, que a gente, em certo sentido, é uma comunidade muito menor, mas muito mais internacionalizada, muito mais profissional. Já tem, por exemplo, dentro do próprio Ministério da Defesa, programas de pós-graduação que têm uma interlocução internacional muito ativa, produzem com regularidade textos de excelente qualidade. Peru, você tem em áreas muito específicas, Argentina também em áreas muito específicas, são agendas muito específicas, mas eu diria, com uma visão mais ampla, o único país que tem uma, digamos, uma comunidade muito menos numerosa, é preciso realçar isso, mas coesa e de alto nível seria o Chile. No caso do Chile, é importante ressaltar também o papel importante que teve a Flaxo, claro, o programa Chile da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, que foi, vamos dizer assim, eu diria, o carro-chefe. A partir do início dos anos 90, portanto, já 25, 26 anos atrás, a Flaxo Chile abrigou, na sua área de relações internacionais, uma vertente muito importante, voltada para estudos estratégicos, defesa, inserção internacional do Chile, uma reflexão também sobre a dimensão regional, e que foi animada por uma comunidade, como colocada pelo Antônio Jorge, pequena, mas muito produtiva, muito produtiva. Eu mesmo, nos meus primeiros momentos, na minha trajetória nessa área, as minhas leituras, as minhas referências primeiras eram bastante associadas à produção feita no Chile. A Flaxo na Argentina, num primeiro momento, também abrigou essa linha, mas ela se dissolveu também na própria medida em que a área internacional da Flaxo na Argentina também se desarmou. Na Argentina, talvez, um processo um pouco mais difícil, porque tudo isso tem muito a ver com as conjunturas e as instituições domésticas. Questões históricas. É, a forma com que o relacionamento entre academia, governo, militares, os termos em que o relacionamento entre esses setores, e depois também sociedade civil, se estabelecem. O Chile tirou muito bom proveito do contexto pós-Pinochet. A partir do governo do presidente Patricio Ewing, há um florescimento, um impulso muito forte nessa direção. Com uma dinâmica de instituições que suportavam esse impulso, diferente do que acontecia na Argentina, onde não havia. Então, o que você tem? Na Argentina, você tem pessoas que são muito qualificadas, conhecem referências, mas elas não fazem parte de um grupo mais estruturado que tenha a capacidade de manter essa pesquisa. A mesma coisa você vai achar no Equador, a mesma coisa você vai achar na Bolívia, um ou outro especialista muito bom, gente que está bem integrada, digamos assim, numa rede sul-americana, mas são esforços quase que isolados de indivíduos que em torno de si geraram um grupo de pesquisa. Na Colômbia, o senhor chegou a mencionar, por essa questão dos conflitos que foram experimentados, sofridos nessa nação, houve algum surgimento maior em termos de melhoria, em termos de qualidade, de investimento nessa área de pesquisa, tanto civil quanto militar, em defesa? É muito forte. O problema é que a concepção de defesa na Colômbia e do emprego de força armada é muito diferente daquilo que acontece nos outros países da região, pela circunstância de um conflito de duas gerações dentro do país. Então, é muito estruturado, é muito competente, é muito produtivo, mas eles trabalham, eu diria, mais naquela zona cinzenta entre o que nós consideramos segurança internacional e segurança doméstica, porque essa é a circunstância que eles precisam estudar, entender melhor para poder atuar, para poder, inclusive, empregar força. Esse é um dos grandes desafios da América do Sul, porque você olha, por exemplo, em países como Chile e Argentina, que saíram, Uruguai, que saíram muito traumatizados de suas transições democráticas, eles não querem ouvir falar, por exemplo, no emprego de forças armadas em prol daquilo que a gente aqui no Brasil chama de GLO, de garantia da lei e da ordem, em prol da segurança cidadã, segurança interna, segurança doméstica, o nome que se queira dar. Na Colômbia, isso é a essência da força armada e da força policial também. Então, essa colaboração é intrínseca, é necessária. Países como o Brasil, por exemplo, estão mais ou menos na metade do caminho. Você aceita um emprego de tropa desde que em situações extraordinárias por um tempo determinado, em circunstâncias muito bem definidas, etc. As quais vêm se repetindo com mais regularidade do que todos desejariam, não só no Ministério da Defesa. Inclusive, na Colômbia, a Polícia Militar está dentro do Ministério da Defesa. Claro, é uma visão... Curiosamente, na Venezuela também, você tem uma visão integrada das forças de segurança. Mas o caso colombiano é único, porque ao longo de todas essas décadas em que nós fizemos as nossas transições e consolidações democráticas, a Colômbia estava vivendo a dor da realidade de um conflito interno. Então, muito mais do que o tema defesa, o conflito. O conflito nas suas diferentes expressões, as suas diferentes implicações, de certa forma, eu vejo que isso afastou uma parte da comunidade acadêmica, dessa comunidade epistêmica, de uma reflexão pautada em defesa como tal. Porque você tinha a realidade de um conflito no qual os militares estavam engajados, as Forças Armadas estavam engajadas, com todos os aspectos salientados pelo Antônio Jorge, mas havia outras dimensões do conflito que convocavam também as agendas, que mobilizavam a academia. Então, eu diria que aqui, a Colômbia, em função da realidade única que viveu e dura de um conflito muito intenso internamente, isso, paradoxalmente, pode ter, de alguma forma, contribuído para não ter gerado também um núcleo de pensamento na academia voltado para as questões de defesa. no sentido tradicional. Porque você tinha aspectos políticos, sociológicos, econômicos, todas, quer dizer, o conflito permeia a vida da sociedade colombiana. Nós sempre tínhamos sobre, fizemos todo esse nosso processo, que eu considero bastante virtuoso, de nos aproximarmos da área de defesa, de acompanharmos toda uma construção política e institucional, acadêmica, epistêmica, nessa área, mas dentro de um quadro de normalidade democrática. A Colômbia vive uma realidade completamente diferente. Eu acho que ali, a minha leitura é de que há um foco muito mais disperso que a realidade impunha. Falando em contexto, então, a próxima pergunta é a seguinte. Nesse âmbito da América do Sul e do Brasil, quais disciplinas acadêmicas estão mais influenciando a área de estudo de defesa? A defesa acaba sendo uma área que pode receber contribuições de diversas áreas de relações nacionais, ciência política, economia, psicologia e por aí vai. Os senhores veem alguma tendência para o Brasil e também para outros países na América do Sul? Eu gostaria de dizer que em termos, não apenas Brasil, América do Sul, em termos globais, há um renascimento da geopolítica. acho que isso é muito importante e para nós isso representa um desafio. Um desafio, porque o nosso contato com essa dimensão, com esse campo, foi sempre muito condicionado, muito restrito. Hoje, vamos dizer, a geopolítica vem se impondo. não é apenas o ressurgimento da velha geopolítica, mas toda a realidade contemporânea que, de certa forma, desmente algo que nós ouvimos muito no início dos anos 90, quando o processo de globalização era o tema que galvanizava, se falava desterritorialização, da relativização da geografia, do encurtamento de distâncias e tudo mais, hoje nós estamos percebendo, e volto a frisar, numa perspectiva mais global, nós estamos fazendo essa colocação me referindo a Brasil e a América do Sul exclusivamente, o quanto a geografia importa. E eu acho que esse é um vetor que nós estamos recolhendo, que percebemos, estamos recolhendo, não temos ainda, talvez, a tradução, a correspondência necessária e própria a esse desafio, mas é uma dimensão que se impõe. A economia de defesa, o campo de economia está ganhando mais importância devido a essa questão da BID aqui no Brasil, o senhor diria? Também, mas acho que é um aspecto mais estrutural e que se prende justamente à primeira parte aqui da nossa conversa, a gestão da defesa e a sua inserção em um contexto de políticas governamentais, ou seja, onde você está lidando necessariamente com a alocação de recursos para nós hoje cada vez mais escassos e isso coloca uma carga muito grande de pressão sobre os aspectos orçamentários, ou seja, a eficiência também dos recursos alocados direcionados à área de defesa. Então, economia de defesa está aí também como um tema que se impõe. Eu diria que concordo inteiramente com a questão da geopolítica, eu faria apenas uma nota de rodapé, eu acho que para alguns de nós a geopolítica está voltando, para outros de nós que estudamos relações internacionais, ela sempre esteve e quando você olha, ela hoje está mais presente na agenda, mas quando você olha o que são as estratégias, por exemplo, de países como Rússia, como China, como Irã, como Turquia, são países que sempre fizeram uma leitura muito baseada na geopolítica e continuam a fazer, mesmo nos anos 90 quando havia todo esse entusiasmo aqui no Ocidente com relação ao que seria a nova ordem mundial, etc., mesmo quando se hesitou, se a gente caminharia mais na direção, digamos, de regiões que funcionariam mais ou menos como fortalezas, como você dizia lá no início dos anos 90, como está dizendo o Alcides, ou se caminharíamos na direção de uma globalização mais profunda, mais intensa, etc., mesmo nesse período, esses países continuavam enxergando o mundo a partir de um ângulo tradicional de disputa pelo controle de espaços específicos e não só os espaços físicos, mas também as rotas, ou seja, não só os estoques de recursos, mas os fluxos desses recursos. Então, isso sempre esteve e, a meu ver, o que aconteceu foi um excesso de entusiasmo, principalmente na Europa, com relação a essa confiança em que, pelo aprofundamento da interdependência global, as condições de governança evoluíam na mesma direção. Algo muito parecido com o que a gente viveu nos primeiros 15 anos do século passado, do século XX, em que havia uma confiança muito forte em que, pela intensificação das relações internacionais, no sentido mais amplo, não apenas nas relações entre os Estados nacionais, um período no qual o mundo era mais aberto, mais liberal, havia não só a ampla mobilidade de bens e serviços, mas também de pessoas, as grandes migrações que havia no final do século XIX até a Primeira Guerra Mundial. Nós nos beneficiamos disso, a nossa sociedade se beneficiou disso. hoje há as restrições aos fluxos de pessoas, cada vez restrições maiores, o que é impressionante. Então, o que você observa hoje é uma, como disse o Alcides, é uma recolocação da geopolítica, é uma revalorização da importância da geopolítica do ponto de vista de defesa, mas num contexto de um hiato enorme entre uma globalização que se aprofunda cada vez mais, entre relações que se tornam cada vez mais densas, inclusive no setor privado, no setor privado legal e no setor privado ilegal, crime, transfronteiriço, de um lado, e uma incapacidade dos Estados de governar esses fluxos, de governar esses atores, de estabelecer os marcos regulatórios, nos marcos regulatórios, estruturas de incentivo que permitam aos Estados direcionar esses fluxos. Então, é um momento de profunda necessidade de liderança, de um lado, de falta de visão de onde nós estamos indo, de outro lado, e quando se vê os ambientes nos quais há uma confiança maior das lideranças em processos internacionais, na conformação de organizações internacionais, o que se vê é uma preocupação mais bem com a gestão desses processos do que com uma visão de futuro. Aquilo que aconteceu no final da Segunda Guerra Mundial, dizia, não, nós vamos, nesse caminho, como aconteceu na Europa, dizer, vamos promover uma integração porque, assim, nós poderemos evitar um conflito mais denso. Economia da defesa, eu diria que tem duas dimensões nisso. é uma que o Alcídio já colocou, quer dizer, é instrumental para isso, numa situação de crise cada vez maior, que demanda por serviços públicos das populações, com uma outra dinâmica, eu diria, lateral, mas não menos importante, que é a dos lobbies, é a capacidade dessa indústria de gerar demanda para os seus produtos. E, às vezes, essa demanda é gerada no contexto de guerras, de conflitos, como nós estamos vendo na Síria, conflitos abertos, e, em outras ocasiões, não, essa demanda é gerada pelo mercado negro de venda de armamentos. Então, tem também uma, digamos, há um, o que os economistas chamam de sunk cost, você já tem ali um custo, um investimento feito nessa, na perpetuação dessa estrutura, quer dizer, essas indústrias já têm as suas estruturas montadas, têm como gerar demanda e estimulam a que se continue a demandar armas. Então, a economia da defesa passa também por aí. Então, é uma dimensão muito nobre dessa atividade econômica, mas responde a interesses muito bem organizados e capazes de inserir os seus temas nas agendas de vários países do mundo e, a partir daí, direcionar os recursos escassos da sociedade. Então, é preciso também entender qual é o grau de liberdade que esses grupos têm para atuar nos sistemas políticos em vários aspectos de maneira legítima. Bem, eu queria passar, então, de uma pergunta mais geral, essa que foi feita, para uma mais específica. Em relação às linhas de pesquisa que são adotadas aqui no Brasil e no nosso continente, quais estão atingindo o maior grau de maturidade e quais requerem mais trabalho? quais são outras linhas, digamos, que não são maduras, mas que são importantes e requerem um investimento, que requerem um trabalho maior na visão dos símbolos? Eu acho que nós avançamos bastante no sentido de compreensão do ambiente internacional, do ambiente regional, desde a perspectiva e as preocupações da defesa. avançamos bastante, também, há muitas linhas voltadas para a dimensão da construção e o desenvolvimento da política e de toda a institucionalidade da defesa. Eu acho que há inúmeros trabalhos de muita boa qualidade ao longo desse tempo, dando conta justamente dessa nossa trajetória. Há muitos agora também focados na instituição militar, nas forças armadas, no seu papel, nos desafios que confrontam, na forma com que respondem a esses desafios. eu diria que o flanco da economia e da defesa, o campo da tecnologia, da ciência e tecnologia, me parece que aqui há um grande ato. Até porque, vamos dizer assim, se nós olharmos o que é a nossa comunidade epistêmica hoje, ela é basicamente conformada por cientistas políticos. Ciências sociais. Ciências sociais, no sentido mais amplo, mas a dimensão aplicada. A dimensão aplicada me parece que ainda é, principalmente no campo de ciência e tecnologia, é uma área que precisamos enfrentar, desbravar de uma forma mais rápida, porque também aí estão colocados tanto necessidades quanto desafios de primeira grandeza e igualmente primentes. Igualmente primentes. Eu concordo inteiramente com o CIS, eu acho que essa dimensão de ciência, tecnologia, inovação e defesa merece ser eleita como uma grande prioridade, não tenha dúvida disso, inclusive para poder sustentar os esforços de investimentos nessa área e fazer com que haja transbordamentos também dos investimentos feitos no campo da defesa para setores da economia civil. Isso não resta dúvida. Eu diria que no campo da economia da defesa há uma outra dimensão crucial também, onde faz falta não só economistas, engenheiros, nesse caso, de inovação, sem dúvida nenhuma. Inclusive, eu diria que quando se fizer uma carreira civil no Ministério da Defesa, o ideal é que você tenha espaço para economistas, para engenheiros que venham para cá desenhar políticas públicas entendendo o que é um sistema de armas, entendendo os prazos necessários para realizar os investimentos que são políticas de 10, 20 anos, não são políticas públicas olhando para um mandato governamental, por exemplo. Então, você precisa ter gente preparada nesse sentido. Mas há uma outra dimensão que é da própria economia, da defesa, que tem que ver com a gestão atuarial, por exemplo, da questão previdenciária. Como é que eu sustento? Como é que eu recruto? Como é que eu desenho? Como é que eu faço o meu desenho de força pensando na sustentabilidade daqueles compromissos que o Estado está assumindo como cidadãos pelos próximos 30, 35 anos? Atualmente, você tem uma visão muito inercial, muito burocrática de construir em cima daquilo que vem sendo feito. é assim no mundo inteiro. Mas o que se observa hoje em vários países é que eles deram conta de que não tem como manter por exemplo o mesmo tamanho de força se eu quiser pagar bem, remunerar. Porque quando você está falando da área de defesa, principalmente de sistemas mais sofisticados de defesa, você está falando da necessidade de pessoal mais qualificado. E pessoal mais qualificado custa mais caro. então eu preciso oferecer uma remuneração compatível com as expectativas desse pessoal. Nesse caso, o pessoal militar é mais qualificado. Senão eu vou perder esse pessoal, a menos que aqueles que têm realmente uma vocação profunda, muitos vão sair, que é o que acontece no mundo inteiro, acontece aqui no Brasil também. Vão para os setores, para o seu setor financeiro, o setor de aviação civil, por exemplo, que oferecem salários melhores. Então, é preciso pensar em como manter as pensões e aposentadorias de uma força militar que, a meu ver, cedo ou tarde, vai ter que ser repensada em seu dimensionamento. E é preciso que isso seja feito de uma maneira refletida, responsável, olhando, sem romper contratos com as gerações que já assumiram, que já firmaram esses seus contratos de vida com o Estado brasileiro, olhando para o futuro, como calcular melhor as reservas e sustentar o esforço de não só recrutar pagando salários melhores para os militares, mas fazendo as reservas necessárias para sustentar esses militares quando eles se aposentarem, porque eles também vão viver mais, eles também vão ter os seus direitos adquiridos. Inclusive, porque, se não me engano, de acordo com o nosso livro branco, mais 70% do orçamento das forças acaba sendo pago para a questão de pessoal, incluindo aí pensões e tudo mais. Hoje em dia é isso. Você tem perto de 72% dedicado a pessoal e, desses 72%, mais de 60% para inativos e pensionistas. Ou seja, esse é um hiato que vai se aprofundar. É um desafio. É um grande desafio que precisa ser visto. Bem, uma outra pergunta. se os senhores acham que a pesquisa civil em defesa que está sendo produzida no Brasil e na América do Sul está sendo, de fato, bem aproveitada pelos respectivos ministérios de defesa equivalentes e pelas respectivas forças armadas de cada país? Acho que é um processo. Eu não diria que, vamos dizer, a assimilação, a digestão de todo esse cabedal de conhecimento produzido em diferentes centros e pesquisas se dê de uma forma já organizada, sistemática. Isso fala muito dos canais, dos vínculos entre a defesa e a academia. É parte dessa construção institucional, há avanços, mas eu diria que ainda há um bom terreno a se andar, até por conta também da dimensão de um intercâmbio de informação, mais clareza sobre quais são as agendas, as linhas e quais são as agendas de pesquisa, aquelas cujos resultados já estão sendo oferecidos, disponibilizados. Acho que aqui ainda há um trabalho a ser feito no sentido de facilitar o intercâmbio da informação. Esse bom aproveitamento não vai ocorrer se não há um mecanismo de facilitação dessa informação, se não há canais também institucionais de recepção desses elementos, desses insumos. O senhor diria que também há um... Acho que aqui há um campo aonde avançar, aqui há um trabalho político institucional a ser feito no sentido de, eu diria, agilizar, expandir talvez esse intercâmbio de informações sobre o que está sendo produzido. Existe um desafio também no sentido de deixar as pesquisas civis mais aplicadas, não tão teóricas, ou do outro lado, dos ministérios, das forças, saberem aproveitar melhor essas pesquisas, de ter pessoas que estão dedicadas a receber esse material? Acho que isso acontece. Ou há, talvez, as duas coisas. Acho que isso tende a acontecer à medida em que, do lado da academia, houver definições vocacionais mais claras. Falamos há pouco desse tema que nós estamos assistindo esse processo no Brasil. Podemos já começar a identificar claramente quais são as linhas temáticas, as agendas de pesquisa em estudos estratégicos, aqueles que estão mais voltados para o ambiente internacional, aqueles que estão mais voltados para a dimensão da política e da nossa institucionalidade, outros mais afeitos às forças armadas. ou seja, à medida que isso se produz, eu acho que também da parte do Ministério da Defesa, das próprias forças, ficará mais facilitado esse trabalho de também induzir demandas, de também encaminhar demandas, você saber a quem destiná-las, quais são as competências estabelecidas nesse campo. Eu não diria que, inevitavelmente, você vai levar sempre para uma dimensão da aplicação do conhecimento, da ciência, da tecnologia, da inovação, acho que esse é um desafio de primeira grandeza, nós temos uma carência aqui. Mas não que deva se produzir esse direcionamento preponderantemente para esse campo, até porque o desafio permanente de decodificar o ambiente político, doméstico, regional, global, é recorrente, isso é um dado permanente. a necessidade disso é permanente. Mas eu acho que nós temos que, de certa forma, mapeando as nossas necessidades e as nossas competências. Desenvolver um mecanismo de interlocução que possa, de alguma forma, estabelecer sinergias que correspondam às necessidades e demandas provindas do mundo político e das próprias forças e também correspondam àquilo que, a razão pela qual a academia se constitui. Então, eu acho que, essa, insisto nisso, o mecanismo de intercâmbio de informação é muito importante para que esse melhor aproveitamento de pesquisas de fato aconteça. Esse é o aspecto que eu enfatizaria. Não só o mecanismo de intercâmbio de informações, mas o espaço de diálogo. Ou seja, é um processo, há uma dimensão sociológica nisso. Nós mencionávamos antes o fato de que estamos observando um processo de transição democrática. Houve muitas desconfianças, muitos preconceitos de parte a parte dos civis com as nações militares e vice-versa. Só agora, eu diria, você percebe que os espíritos estão desarmados. Há uma abertura de parte a parte para sentar e conversar, mas essa abertura não implica que isso vá acontecer. Você precisa induzir de alguma maneira. O programa Alvaro Aberto, quando foi criado aqui, tinha esse propósito. E eu não me esqueço, a primeira reunião que nós fizemos era justamente isso. Os professores vinham explicar o que eles estavam fazendo. E nós convidávamos aqui os especialistas, os formuladores, os operadores das políticas públicas específicas para ouvir e para poder falar também. E aí você criava um espaço de interlocução no qual, por exemplo, na área de defesa cibernética era muito interessante porque quando chegaram, chegaram muito desconfiados. Os professores dizendo não, eu tenho a minha agenda que é essa aqui. E do outro lado veio o pessoal do CDC dizendo mas isso que você está fazendo não tem sentido para mim porque já eu conheço agora, por exemplo, se você pudesse andar nessa direção aqui e a gente viu que depois de um dia de diálogo o que aconteceu? Os professores estavam dispostos a redefinir o seu desenho de pesquisa para atender a algo que interessava a área que formula e que opera a política de defesa cibernética. Mas por que eles nunca tinham feito isso antes? Porque nunca se tinha criado esse espaço de interlocução. A ideia seria o espaço servir como uma forma de ter um encaixamento de demanda e oferta. E oferta, exato. E às vezes o professor o acadêmico está lá na universidade enxergando um problema que ele acha que é muito importante e que já está resolvido do lado de cá. Por outro lado coisas que do ponto de vista acadêmico parecem não ter tanta relevância do lado de cá são cruciais mas está cada um no seu canto. Porque até agora no Brasil isso muito pragmaticamente se desenvolveu sobretudo no que diz respeito à dimensão de ciência e tecnologia vinculada a programas. Nosso programa nuclear o nosso programa aeroespacial tudo que foi sendo feito também no campo da indústria naval essa canalização de demandas ela existiu a partir de programas e muito centradas naqueles centros muitas vezes próprios centros institutos e pesquisas mantidos pelo próprio governo em espaços bem específicos quer dizer São José dos Campos terminou sendo vamos dizer assim o foco principal dessas demandas é um polo de ciência e tecnologia como todos sabemos agora as universidades talvez possam também compartilhar espaços iniciativas recursos esforços nesse campo acho que isso pode ser distendido o desafio que se coloca agora o revigoramento na nossa indústria de defesa de equipamentos de segurança acho que esbarra exatamente nisso também há competências instaladas e muito pragmaticamente essas demandas são direcionadas àqueles centros cuja competência é reconhecida o que eu me pergunto é se não é possível nós buscarmos um outro padrão um outro modelo em que você possa explorar melhor possibilidades de cooperação entre universidades em projetos ou seja abrir de estender um pouco mais esse leque houve um esforço certo no país tentando de alguma forma capacitar pequenas indústrias de tecnologias de São José dos Campos foi novamente um grande laboratório disso nós observamos a grande dificuldade que esse setor enfrenta são todos caudatários das demandas e dos projetos governamentais quando essa demanda reflui todo esse sistema de ciência e tecnologia com uma base menor também sofre muito foram é toda uma massa crítica de engenheiros de técnicos que saíram de institutos governamentais deixaram muitas vezes o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial e outros o ITA para poder constituir empresas privadas e que vive uma realidade muito dura e eu me pergunto se se essa massa crítica não estivesse instalada nas universidades se elas não pudessem de alguma forma compor um sistema no qual essas sinergias estabelecessem e houvesse mais estabilidade para essas pessoas se elas não estariam respondendo em condições melhores aos desafios que estão sendo canalizados a elas uma última pergunta que o nosso tempo já está quase acabando professores bem pensando nesses rankings internacionais de universidades melhores do mundo a gente pode notar que há muitas instituições que estão fora do Brasil e fora do nosso continente muitas dessas instituições inclusive atuam com certa força nos campos ou diretamente no campo de defesa ou em campos muito relacionados relações internacionais e por aí vai como os senhores veem a questão de parcerias com essas instituições em outros países fora da América do Sul eu digo em relação ao Brasil eu acho necessário eu acho que você não tem o ambiente acadêmico requer trocas o que motiva um pesquisador genuíno é o que ele vai aprender então você tem que ter um desafio digamos um aperfeiçoamento permanente você tem que criar uma estrutura na qual seja interessante você se manter no país o que acontece por exemplo com a chamada drenagem de cérebros por que alguns países investem 30, 35 anos para formar um doutor e aí esse doutor quando está produtivo ele vai para os Estados Unidos ele vai para a França ele vai para o Canadá por que? porque ali ele tem um ambiente de trabalho que ele permite crescer intelectualmente realizar suas pesquisas esse é o grande desafio de países como o nosso você tem que ter um espaço que seja confortável o suficiente para essas pessoas crescerem e ao desenvolverem as suas pesquisas contribuírem para o fortalecimento da sociedade brasileira em seu conjunto da economia brasileira melhoramento das políticas públicas etc mas isso só acontece se essas pessoas tiveram a oportunidade de expor suas opiniões suas teses a pares que estão nos centros mais avançados então esse intercâmbio é necessário você nunca vai ter uma comunidade acadêmica ensimesmada você pega por exemplo uma questão técnica você pega o que foi a política de reserva de informática brasileira em software isso não se aplicou o Brasil desenvolveu nas áreas em que tinha competência e demanda como é o sistema financeiro por exemplo tecnologias que são até hoje referência mundiais já na produção de computadores não porque você tinha toda uma reserva de mercado que proibia esse tipo de era a melhor das intenções mas era uma política inadequada aquela indústria uma indústria que se renova com muita rapidez nesse sentido a nossa comunidade tem que ser estimulada ela tem que encontrar aqui as condições para produzir para reter os talentos que são formados aqui não basta formar os talentos você tem que criar condições para que essas pessoas queiram continuar aqui elas vão querer continuar não só por amor a pátria elas vão querer também ter uma vida relativamente confortável num lugar seguro etc e elas vão querer ter a mobilidade para poder ir lá fora expor os seus argumentos receber aqui os colegas de fora e é assim você vai retroalimentando e todo mundo sai ganhando com isso o grande desafio a meu ver é esse manter uma abertura em certo setor do ponto de vista econômico a meu ver não resta dúvida do Brasil tem que se abrir mais a economia brasileira tem que se abrir mais porque somente tendo esse parâmetro permanente com economias que estão mais avançadas que se sofisticam que inovam com mais rapidez é que você vai ter os estímulos aqui para que as nossas empresas também passem a fazer o mesmo então isso não resta dúvida agora você tem que criar aqui as condições também eu não diria ideais mas pelo menos condições que sejam suficientes para reter os talentos que são formados na nossa sociedade você vai eu apenas arremataria a resposta do Antônio Jorge enfatizando a internacionalização não é um desafio é um imperativo é um imperativo não temos como fugir dele e sobretudo num campo em que aonde a velocidade da produção da difusão da transformação do conhecimento ocorre em uma escala assombrosa e numa dimensão cada vez mais transnacionalizada não é como evitar responder a esse desafio talvez a nossa configuração no Brasil nessa comunidade epistêmica de estudos de defesa com essa sua versão ainda muito fortemente centrada na dimensão das ciências sociais perceba recolha o desafio o compreenda mas nós precisamos aqui de um outro componente esse do qual falamos agora há pouco que existe que existe mas não está ainda de certa forma organicamente integrado a essa comunidade da qual estamos falando nesse momento acho que aqui falta estabelecer essa essa ponte essa sinergia e aí sim tudo que o professor Antônio Jorge colocou ganha concretude na forma de pesquisas de agendas de projetos de agendas quer dizer disso vive a academia não é apenas de uma reflexão desprovida de contextos de recursos e de direcionamento são agendas são projetos de pesquisa bem com isso então gostaria de dizer muito obrigado aos senhores por terem participado desse diálogo estamos aqui então com o professor Vaz do IREL da UNB e o professor Ramalho também da UNB do Instituto de Relações Internacionais e gostaria de dizer também por fim muito obrigado a você internauta que tem nos assistido ao vivo até logo bom sempre as ordens uma honra um prazer compartilhar com vocês essas ideias o mesmo tanto em nome próprio do Instituto e da Associação Brasileira de Estudos de Defesa e da Associação e da Associação e da Associação